Uma mulher sábia edifica sua casa. Uma mulher sem pudor, mercenária, ela te joga no fundo do poço. Você pode ser um nada na vida. Se você encontrar a mulher certa, com ótimas qualidades, ela vai ser sua parceira pra tudo e você vai decolar. Você pode ser um milionário. Se você encontrar uma mercenária, uma fura-olho, que ela não tem valor nenhum, que ela pega geral, ela te joga no fundo do poço. Homem é canoa, mas mulher é remo. Homem é cabeça, o chefe da casa, mas mulher é pescoço. Os dois têm que trabalhar junto. Vou te dar só um detalhe. Mulher tem um sexto sentido tão aguçado e quando ela usa para o benefício bom, você decola. Você pode estar assistindo o jogo. Se a sua mulher chegar com conversinha, você nem presta atenção, nem sabe o que ela está falando. Você fala, hum, 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 hum. A mulher pode estar lavando, passando, cozinhando, cuidando de criança, falando no telefone, ela sabe qual é o jogo que está passando, quem é que está ganhando e ela está entendendo tudo o que você está falando. É assim, ó. Cabeça de mulher. É um monte de fio dando curto o tempo inteiro. A gente pensa muito rápido. Se você encontrar a mulher certa, se casa e constrói seu império. Se você não achar, fique solteiro.